Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele e vamos para mais uma aula de filosofia. Agora finalmente acabamos os pré-socráticos e aquela busca inconstante por saber qual é a origem das coisas. Agora o centro de atenção e o centro de estudos era justamente o ser humano. Nisso surge Sócrates. Sócrates, ele é o pai da filosofia, ele é um cidadão de Atenas e ele nasce com essa inquietação de trazer um questionamento da população, justamente porque ele não gostava nadinha da filosofia dos sofistas. Os sofistas vendiam conhecimento, então eles não queriam de fato que a população se questionasse das coisas. Na verdade eles tinham uma retórica incrível e parabéns para eles, mas era só isso. Eles só estavam pensando em dinheiro e não queriam que a população se questionasse. E Sócrates, muito puto com isso, disse, cara, nada a ver isso que vocês estão fazendo. Isso não tem nada a ver com a filosofia. Vocês têm que fazer a população pensar. E nisso ele traz a filosofia dele, não cobrando por ensinamentos. Ele queria que a população chegasse a verdades, mas não verdades indubitáveis, aquelas verdades inquestionáveis. Ele queria verdades em que a população de fato pensasse sobre elas. E aí surgem as duas palavrinhas mágicas da filosofia de Sócrates, que é justamente a ironia e a maiônica. A ironia atualmente a gente entende como uma pessoa irônica, uma pessoa sarcástica, né? E tem aquela velha história de que se você é uma pessoa irônica, é porque você é uma pessoa muito inteligente. Mas isso tem nada a ver com a filosofia de Sócrates. Na verdade, a ironia para Sócrates era justamente você se questionar. Então o que é o bem? O que é a virtude? O que é a justiça? E é nesse processo de questionamento que você chegaria à verdade. Então, por exemplo, você chegava para Sócrates e dizia, hoje eu acordei muito feliz. E aí Sócrates chegaria e dizia, tá, mas o que é felicidade? Ah, felicidade é o estado momentâneo e tal. E aí Sócrates dizia, tá, mas o que é uma coisa momentânea? Até você não conseguir mais responder os questionamentos de Sócrates. Se você não consegue mais responder, você percebe que são verdades que você nunca se questionou antes. E aí é que tá a ironia. É justamente você se dar conta de que você não sabe de nada. Então vem aquela cérebre frase de que só sei que nada sei, né? Para Sócrates, a primeira virtude do sábio é justamente adquirir a consciência da sua própria ignorância. Então a ironia, ela tinha um caráter muito purificador, né? De você sempre chegar às suas contradições, de você enxergar a sua ignorância. Então se você entendeu o que é a ironia, check. Agora vamos para a maiótica. Maiótica, ela significa a arte de trazer à luz. Agora que você já se questionou o suficiente até para você se perguntar se você existe de verdade. Sócrates, ele ia lhe dar um empurrãozinho para você chegar às suas próprias verdades. Então ele sempre lhe perguntava, de fato ele lhe perguntava, mas ele não lhe dava as respostas. Ele queria justamente que você chegasse às suas próprias conclusões. Agora que você chegou às suas próprias conclusões, parabéns para você. De fato, você estava pensando e a missão de Sócrates foi feita. Agora que a gente já entendeu que foi a ironia, a maiótica, tem um outro questionamento de Sócrates que era justamente qual a essência do homem. Para ele, a essência do homem era justamente a alma. E não é o conceito de alma que a gente tem atualmente, aquele ligado à religião. Não. Para ele, a alma era a sede da razão. Então o que a gente entende sobre isso é justamente que temos esse lado racional, esse lado de sempre nos questionarmos. E aí Sócrates, ele não teve um destino muito legal justamente porque o governo considerou que ele estava tentando corromper a juventude e nisso condenaram ele a tomar circuita, que é um veneno. Então Sócrates, ele não teve tempo de escrever nada. Quem escreveu os seus livros foi justamente Platão, que era o seu discípulo. E nós vamos aprender sobre ele na próxima aula. Então, trazendo para a atualidade essa questão, é justamente o que o governo faz. Não há um investimento em educação. Justamente se a gente tem investimento na educação, temos um povo que pensa, um povo que sempre se questiona das coisas. E não é isso que o governo quer, né? Porque se temos um povo que não se questiona, é muito mais fácil de manipulá-los. E tem um ensinamento que fica sobre esse filósofo, é justamente nos questionarmos das coisas, né? Aprendermos sobre filosofia, sociologia, história, para não cometermos os mesmos erros do passado. Então é isso, sempre se questionem. Essa foi a nossa aula. Se vocês têm alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou tirar dúvidas pelo nosso plantão de dúvidas, tá certo? Tchau, tchau!